Para todos A TV do Brasil Olá, boa noite. Olha aí, estão as novas tecnologias. Porque nos últimos anos o rápido, rapidíssimo desenvolvimento de tecnologias nos permitem melhorar, nos permitem agilizar a comunicação e também os serviços em diversos setores. Como nas escolas, nas empresas, no setor público. E realmente essa mudança toda nessas últimas décadas, principalmente, essas duas últimas décadas, foi impressionante. Hoje, com a tecnologia que nós dispomos na palma da mão, através de um smartphone, nós podemos recuperar uma aula, fazer a inscrição num curso, enfim, dezenas de serviços e modos de comunicação. Os avanços da tecnologia na informação, especialmente na área da educação, e também um fórum internacional sobre esse tema, ainda esta semana, aqui em Porto Alegre, é o foco do programa dessa noite, é o foco da nossa reflexão aqui no Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo o diretor de TI, de Tecnologia da Informação, do Banco Banrisul, Jorge Krug, e também a professora da Faculdade de Informática, da PUC, daqui do Rio Grande do Sul, Lúcia Girafa. Você que está nos assistindo, você participa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então através do telefone 32 30 15 30. Boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite. Boa noite. Quais os principais avanços, especialmente na área da educação, Lúcia? Olha, nós, como nós estávamos conversando, a internet trouxe para a gente uma série de possibilidades e o que a gente costuma dizer quando nós estamos trabalhando lá na pesquisa em informática e educação, nós não temos mais só o espaço da escola como repositório de informação. Aquela ideia tradicional, né, que eu sou lá de Santo Ângelo, eu sempre brinco, né, quando eu estudei meu grupo escolar, existia a biblioteca da escola, lá era a fonte onde a gente ia beber, buscar informações. Hoje a internet, ela trouxe o mundo, a nossa alcance, a palma da mão. E isso certamente mudou, né, toda a forma com que hoje a gente recebe, processa e constrói, né, conhecimento. E a informação, certamente, a internet, ela é o grande divisor de águas nessa coisa toda. E os dispositivos móveis, né, com essa, o que a gente chama a comunicação umbíqua, né, que a gente está imerso todo o tempo e a aprendizagem nesse sentido. Então, hoje nós estamos muito preocupados em ver como é que nós vamos trabalhar com esses dispositivos móveis, os smartphones, os tablets e a queixa geral dos professores é que os alunos levam esses dispositivos para dentro da aula e fiquem competindo com a aula, né. Então, o desafio... Inevitável. É como a gente integra todo este mundo e essas possibilidades dentro do nosso planejamento educacional para eu tirar melhor partido disso. E aí entra um fórum internacional que discute não somente a educação, mas, assim, vários setores. Como é que vocês pensam na criação, assim, dos temas para debater um fórum, Jorge, e que o público em geral possa usufruir de tudo isso? Porque nem todo mundo pode usufruir de toda essa tecnologia. Não, Leandro, na verdade, como diz a professora Lúcia, nós vivemos uma nova sociedade, uma sociedade digital, que busca, na verdade, entender esse movimento todo que ocorre. E um banco como o Banco do Sul não pode ficar fora desse processo, desse movimento social que ocorre em direção ao mundo digital, às novas tecnologias. O fórum é o oitavo fórum que nós estamos produzindo, já são oito anos, né, estamos indo para o oitavo ano do fórum, cada ano a gente discute um tema, já falamos de computação em nuvem, falamos de mobilidade, falamos de redes sociais. E esse ano nós estamos trazendo para o fórum do Banco do Sul um assunto também extremamente atual, que é o Smart Economy, economia inteligente e inovação. E a nossa busca justamente é trazer para Porto Alegre, nesse fórum, especialistas, e vamos ter um painel de educação falando justamente para os jovens, que hoje buscam essa questão dos startups, dessas criações das novas empresas, e como é que isso é alavancado. Então, estamos trazendo especialistas nessa área, trazendo o pessoal de educação que vai estar falando sobre esse assunto, e mais que isso, vamos estar fazendo uma discussão, pela primeira vez, acredito eu, na história de algum fórum no país, estamos trazendo o representante do BRICS, que é Rússia, Índia, China, estamos trazendo, em vez de falar da questão, apenas do bloco econômico, vamos falar de TI orientado à questão de economia. Então, estarão presentes conosco aí, representantes da Rússia, da China, inclusive, aliás, da Índia, inclusive estará presente um ex-ministro da Índia, da área de defesa, que vai estar discutindo, então, no fórum, questões que na Ásia é tratado e que muitas vezes a gente não tem essa ação. E esse movimento, que nem diz a professora Lúcia, é um movimento que está acontecendo em todas as frentes. E a universidade, ela é a capitã, na verdade, que gerencia esse processo todo, dando o start das novas descobrimentos, novas inovações no processo, e a juventude, esse pessoal que está aí, que vai poder participar do fórum, vai poder, então, discutir com os nossos especialistas esse assunto. Mas não só a juventude, né, Lúcia? Porque quando tu falas ali agora que o professor, que o aluno leva para a sala de aula e aí o professor, como é que fica nessa? Como criar também essa cultura no professor? Como é que se debate isso? Esse é um problema, um bom problema que nós temos, né? Que nós temos esse contexto dessa cultura toda digital, que a gente chama de cibercultura, que é o uso da tecnologia e suas relações dentro do contexto social. Hoje a gente tem uma cultura digital que é muito mais que simplesmente usar um dispositivo. O aluno traz as suas redes para dentro da sala de aula e o seu mundo. Então, nós temos que realmente revisitar a formação dos professores. Isso é uma coisa urgente. Como é que isso tem sido feito? Nós temos no nosso grupo de pesquisa, não só nós, esse é um movimento de todas as universidades com essa questão da formação de professores. como a gente, o que nós temos que manter e o que a gente tem que revisar em termos da formação docente. Como incorporar essa discussão em nível pedagógico e operacional, né? Que isso se reflita no fazer docente, né? Como é que a gente resolve? Isso, ao mesmo tempo, nós somos pegos porque isso é rápido, né? Muito rápido. A questão da tecnologia, ela é obsoleta em curto espaço de tempo. Então, quando tu pensa em falar em formação de professor, tu não pode falar para esse dispositivo. Tu tem que falar para o conceito de comunicação dentro disso. Então, tu imaginas o nosso desafio. A coisa está correndo, nós temos que reformular currículos, nós temos que repensar. E nessa linha do fórum, das aplicações, né? Quando perguntavas, assim, quais são os maiores desafios, as maiores conquistas, hoje as aplicações, né? Os apps para dispositivos móveis, tablets e tal, são os grandes das startups, né? Nós temos vários alunos lá na PUC em vários projetos com diversos colegas trabalhando nessa questão e esse é um filão interessante. Há aplicativos para a área educacional para a terceira idade, para a educação infantil, para apoio ao estudo. Então, aí tu começa a revisitar a questão da educação à distância de uma maneira diferente, né? Com essa autonomia que tu começas a ter de poder acessar tua informação realmente de qualquer lugar, a hora que tu quiseres com os dispositivos nessa comunicação. Na mesa de educação que vocês vão debater, que tem representantes de... Eu não estou rochando aqui agora, mas tem representantes na linha de universidades e também de governos, né? Que participam. Sim, vai ter... O foco é... Vamos ter governos, vamos ter pessoal do judiciário na área de TI, vão ter representantes da universidade, da PUC, vamos ter também um assunto bastante interessante que nós vamos estar tratando nesse fórum, que são a questão da robótica, inclusive vão ter robôs lá fazendo alguma exibição para nós durante o fórum. O ano passado nós tratamos muito a questão dos drones, esse ano é robôs. Mas só fazendo um gancho ainda no que a professora Lúcia falou, que é muito interessante, realmente a sociedade como um todo, e talvez não só a juventude, mas também os mais idosos, estão hoje em busca desse mundo e dessa cultura digital. Quando eu falo da universidade, eu digo que a universidade produz muita solução para isso. Então, na verdade, é uma via de dois lados em que a sociedade tende a ir ao mundo digital e a universidade tende a produzir soluções para que haja afavorecimento nesse sentido. Mas uma coisa interessante nessa questão, quando fala de trazer os equipamentos para a sala de aula, que o americano, um termo em inglês, na verdade, que chama-se B.I.O.D., que é Bring Your Advice, que é traga o seu próprio equipamento, leva em consideração, ou leva a lembrança de uma coisa muito próxima do brasileiro. O brasileiro, ele é muito dado à tecnologia, mas muitas vezes esquece de um fator preponderante que é a segurança envolvida nisso. Então, nós temos que alinhar sempre o uso da tecnologia com a questão da segurança. Quando se fala em redes sociais e fala em trazer, sempre indo para dentro da sala de aula e fazer uso disso, sempre tem que estar lembrando que o processo de segurança tem que estar sempre alinhado à questão do uso da tecnologia. Segurança na exposição de dados? Não só nisso. Na questão de, por exemplo, quando tu entras nessa filosofia, traga o seu próprio dispositivo, isso também tem um aspecto econômico interessante. Como é que isso afeta a organização e o projeto da escola? Nós temos uma cultura de criar o laboratório de informática, né? Alto e pesado investimento. E hoje a gente está começando a rever, não é isso? Nas organizações, a necessidade de tu teres um laboratório. Tu podes ter um, ter algum laboratório central, mas cada vez mais esses dispositivos estão se tornando... Porque, na realidade, tu tens um computador que também telefona hoje, né? Exato. Na realidade, o smartphone, tanto que atualiza o sistema operacional, toda hora está atualizando os teus aplicativos, tu está ali, daqui a pouco tem uma nova versão. Sim, que entra em banco, compra, planeja viagem, ocupa tudo. Então, na realidade, a questão da segurança, no momento que tu crias todo um projeto, traga o teu dispositivo, esse aluno vai andar de ônibus. Ele pode ter o dispositivo roubado. Não só a questão da segurança de dados, né? A questão da própria segurança por portar um dispositivo que não é nada barato, que tem um investimento. Então, hoje se discute a questão de seguros e tal, de trabalhar, isso é uma coisa que não... Ao trazer essa tecnologia para dentro do espaço escolar ou para qualquer outro, independente da faixa etária, é uma questão muito mais ampla na sociedade que não apenas o aspecto pedagógico. Tem toda uma outra educação, é uma coisa mais ampla de cidadania, né? Vamos ao nosso programa, né? Que tem que ser considerada. Não é só um projeto isolado, ele tem que estar em sintonia com diversos aspectos da sociedade. E daí é que entram, né? Quando vocês debatem que vocês têm trazido autoridades, têm trazido empresários, têm trazido a academia, né? Então, assim, as universidades têm participado desse debate como um todo. Há essa noção? Existe socialmente, tu acreditas ainda, essa questão da segurança, estar na internet, estar seguro? Existe esse medo, essa precaução? Ou as pessoas vão... Não, há uma preocupação, cada vez mais eu noto que há uma preocupação dessa sociedade, dessa nova geração. E quando eu digo a nova geração, não significa que seja a idade, mas a geração que entra, seja velho, seja nova. É uma nova sociedade que cria esse modelo digital. Há uma preocupação, sim, cada vez maior na questão da segurança. Depois de Snowden, assim... Mas como eu digo, normalmente o brasileiro, ele é muito dado à tecnologia, é rápido que ele goste da tecnologia. Não é verdade que ele goste tão rapidamente com a segurança, mas essa mudança já começa a acontecer. Quando a gente traz e faz um fórum desse, trazendo especialistas de outros países, aqui do Brasil mesmo, das universidades, das academias, buscamos envolver a sociedade e fomentar essa discussão, é um banco público, é um fórum que não tem um custo, é só se inscrever, basta entrar no www.forum.ti.brisul.com.br e fazer a discussão. A gente tem o endereço, já está entrando daqui a pouquinho no vídeo. Mas é buscar fomentar, através do seu banco público estadual, a discussão da tecnologia para envolver a sociedade nesse sentido de entender esses caminhos que a tecnologia trata. Como eu disse, é o oitavo ano do fórum, se tornou um marco já no país, no setor financeiro é o segundo evento mais importante do país hoje, o Fórum do Barri Sul. Nós esperamos aí mais de 2.500 pessoas nesses dois dias. Ele ocorre no... No Burbon Country, no dia 6 e 7 de maio, depois de amanhã. Então, eu digo que é fomentar a discussão de tecnologia através do seu banco público, para a sociedade, para a comunidade do Rio Grande do Sul. Deixa eu pedir licença a vocês, um minuto agora é a hora da gente acompanhar o Minuto da Cidadania, a nossa dica de hoje. Vamos a ela. O Centro de Capacitação, Educação Inclusive e Acessibilidade de Canoas atende cerca de 230 crianças e jovens no turno inverso ao da escola regular. Esse espaço conta agora com uma nova estrutura, com dois novos prédios e um jardim olfativo. Nesse jardim, há diversas plantas, chás e ervas. A intenção é que crianças cegas ou com baixa visão visitem o espaço e possam explorar diversas sensações através do tato e do olfato. Há um convênio com a Associação de Deficientes Visuais de Canoas para que crianças e adolescentes visitem esse espaço. Eles vão aprender noções sobre cuidados de jardim e cultivo de plantas. O CEIA fica na rua Rio de Janeiro, número 360, no bairro Matias Velho, em Canoas. Dado o recado, vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com Cidadania ao vivo. Voltamos com Cidadania, que hoje fala sobre as novas tecnologias que estão sendo usadas no cotidiano, na educação, grandes investimentos também na educação. Está conosco o diretor de tecnologia da informação do Banrisul, Jorge Krug, e a professora da Faculdade de Informática da PUC, Lúcia Girafa. Jorge, tu falavas sobre o fórum. Podia, assim, rapidamente, os assuntos que vão ser enfocados nesse fórum e quem pode participar? O fórum, ele é aberto à sociedade, é um fórum sem custo. Tem um site, a gente se cadastra aí, que é no www.fórum.tibarrisul.com.br. Este ano, o fórum vai tratar sobre um assunto sobre smart economy, economia inteligente e inovação. E vamos tratar muito focado na questão de startups, de soluções fora do Brasil, como é que o mundo, na Ásia, principalmente na China, no bloco do BRICS, através de Rússia e China e Índia, enxergam essa questão da tecnologia. Vamos trazer também a academia com professores da universidade e falar bastante de robôs, de robótica. Falar judiciário, a questão do judiciário. E trazer também alguns especialistas de mercado, como um cientista, o vice-presidente de inovação da IBM e do próprio Gartner, vai estar também nos apresentando as tendências de mercado para esse cenário de inovação e mercados emergentes voltado ao projeto. E como se fala em projetos, principalmente quando se fala em startups, se fala em aplicativos para a mobilidade. Então, é um fórum bastante abrangente nesse ano de 2015. Pode se inscrever para determinados painéis? Na verdade, não. Na verdade, se inscreve para participar do fórum. Aí depois escolhe. Na quarta e quinta-feira, o dia inteiro. Na quarta e quinta-feira, o dia inteiro. Está certo. E, professora Lúcia, o Jorge está falando muito da questão dos startups, da criação. Existem investimentos para quem desenvolve esses trabalhos no meio acadêmico? Como é que funciona essa relação da universidade com esses projetos e governos? Eu vou falar do lugar onde eu habito há 30 anos, que é a PUC, das iniciativas. Nós temos o Parque Tecnopuc, na PUC, que nos orgulha muito, que é um trabalho muito interessante. E dentro dele nós temos as incubadoras, que são espaços criados para justamente acolher projetos de alunos nossos que querem empreender. Quando a gente fala nas startups, nós estamos fazendo incentivar o empreendedorismo nos nossos alunos e na ideia de tenha uma boa ideia e nós vamos acolher e ensinar como tu pode transformar aquela ideia num caso de sucesso. que não é fácil abrir uma empresa, manter a empresa aberta e transformar uma ideia num produto. Então, isso a gente tem que começar a ensinar. E aí a gente começa a olhar os nossos cursos. A Faculdade de Informática está com um curso novo de Engenharia de Software esse ano. Lançamos uma nova versão do nosso curso de Ciência da Computação. Temos o Sistema de Informação e Engenharia de Computação, que abrange todas essas linhas. E nos nossos currículos a gente procura discutir bastante essa questão de ser empreendedor e discutir com os nossos alunos como é que eles têm que se preparar para criar. Como é que se... Para ter inovação, eu sempre brinco com meus alunos, ninguém cria a partir do nada, precisa ter bagagem. E como os jovens participam? São sempre os mais jovens que participam, esses aplicativos. E jovens, que eu digo muito jovens, entre 20 e poucos anos, eles estão criando isso. Eu recebo alunos com 17 anos, nós temos alunos com 17, 16 anos. Então, ao mesmo tempo que eles têm toda essa força, esse potencial, e tem um aspecto interessante, que aí vem uma dica para os pais ou para quem vai escolher a sua profissão. Hoje, essa geração, que tem menos de 20 anos, eles estão imersos. Para eles, a tecnologia não é nova. Para eles, é a tecnologia. A gente, quando fala de novas tecnologias, é novas para nós. Mas, para eles, é a tecnologia que eles nasceram imersos. E eles são educados desde sempre, os pais usando os smartphones, as coisas na frente deles, tão logo eles têm a capacidade motora, eles já saem usando. Então, eles têm uma fluência para usar os dispositivos, mas eles ainda não sabem estudar com os dispositivos. Então, como é que se aprende com toda essa... E como se tinha partido disso, essa é a nossa missão. Pegar toda essa energia e capitalizar isso tudo para um resultado positivo. E é sempre desafiador e bom. Num dos painéis do fórum, vamos estar discutindo sobre essa questão das startups, desse assunto que a professora Lúcia está colocando, e tentar mostrar e discutir, porque é uma linha muito tênue entre a ideia, essa ideia gerada, principalmente pelos jovens, entre o fracasso e o sucesso. Quando colocado no mundo empresarial. Então, eu tenho uma excelente ideia, tenho um projeto universitário excelente. Quando eu levo para o mundo empresarial, pode acontecer um fracasso muito grande ou pode ser um sucesso muito grande. Então, essa discussão nós vamos tratar num dos painéis, justamente provocando essa orientação ao jovem que está querendo entrar nesse cenário. O que é a turma do Matando Robôs Gigantes? Nós sempre fazemos um encerramento de uma forma diferenciada, buscando quebrar um pouco a seriedade de todo o fórum, que tem uma linha profissional e séria bastante grande. Esse é um grupo, um grupo de jovens, que se consagrou na internet através desse nome Matando Robôs Gigantes. E ele é um grupo bastante conhecido, mas conhecido no meio digital. O ano passado, no fórum do sétimo fórum, nós trouxemos os jovens nerds, que também eram conhecidos no mundo digital. E foi um sucesso aqueles rapazes lá fazendo uma discussão sobre a questão de tecnologia. Eu lembro ainda quando eles entraram, tiveram acesso ao fórum, o pessoal queria ali o autógrafo deles, porque eram famosos, mas um mundo na internet. Não eram famosos no dia a dia. E o Matando Robôs Gigantes segue a mesma linha com outro propósito. Até porque esse ano nós vamos estar demonstrando muito a questão da robótica durante o fórum. E o que tem se criado em termos de robótica nesses últimos tempos por aqui? Aqui, especialmente na... Temos várias escolas fazendo isso. Isso, uso de robótica. Tem, tem uma das escolas que é até falando da questão das escolas, falando da PUC, nós vamos ter o pró-reitor da PUC lá, o professor Jorge Andi estava palestrando. Mas vamos trazer também a coordenadora do Polo Marista de Formação Tecnológica Porto Alegre, que é uma escola que está trabalhando com robótica. É, a Rede Marista tem investido bastante na questão da robótica educacional, que a gente chama, de trabalhar com a construção desses robozinhos, né? Que fazem, quando fala robô, a gente sempre imagina aquele... Um robozinho aqui. Dois pernas andando, mas várias coisas podem ser robôs, né? E tem imbuído ali a questão da programação, do raciocínio lógico, uma coisa que está se discutindo muito hoje, que é trazer o raciocínio computacional, aquele que tu usa para programar para dentro da escola. Está havendo toda uma discussão e a robótica educacional entra bem dentro da linha. A linha Marista trabalha bastante, tem concursos, e os concursos são super bem organizados, as equipes vão disputar a final nos Estados Unidos. Aliás, a gente tem acompanhado aqui, às vezes, alguns alunos bem jovens imbuídos ali da criação e de fazer uma solução prática no seu cotidão. E a gente tem muitos ambientes agora na internet para ajudar a programação. Então, só lembrando, na quarta e na quinta-feira o dia inteiro no Purpon Country, ingressos abertos, são gratuitos. Eu pediria até que fizesse o ponto antes, porque vai ter um momento que nós vamos ter que fechar, porque tem um limite até que é a capacidade física do local. Ainda está liberado, né? Então, inscrevam-se e participem do oitavo fórum de Teiba Rissu, mais uma edição que eu acredito que vai ser sucesso como as outras foram. E de pessoas de todas as áreas, representantes basicamente Brasil, Rússia, Índia, Estados Unidos e de grandes empresas internacionais e também de professores da academia e alunos interessados. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelas informações. Obrigada. O Cidadania fica por aqui. Le desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais, às 7 horas, ao vivo. Até lá. O Cidadania